Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposo Verde, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Roblox do canal E galera, hoje vamos escapar desse bebê super amigável que tá aqui na nossa frente aqui, né? Esse bebê super tranquilo, ele não parece nada assustador, é claro que eu tô sendo irônico, né galera? Vamos lá, ainda não joguei, vou jogar aqui com vocês pela primeira vez, minha voz talvez esteja um pouco fã Porque eu fiquei doente esses dias aí, vamos lá Temos aqui a dificuldade, recém-nascido e especialista, nós vamos no mais difícil, que eu quero ir no mais difícil, tá? Vamos lá, e é em primeira pessoa, não dá pra mudar a câmera, então vamos embora Alguém nasceu aqui em cima de mim, vamos ver o que vai acontecer galera Tem um ursinho ali também vigiando a gente, só leu a câmera, tá? Só leu a câmera, está nos vigiando Tá, desligamento de emergência, vamos apertar aqui esse botão Apertamos, o que que aconteceu? Abriu aqui, já tem a seta indicando pra gente subir Na verdade parece que a gente foi encolhido, né? Porque a gente está muito pequeno aqui perto dos brinquedos Tem que clicar pra abrir, clica várias vezes, abriu Só dá pra ver meus braços Olha lá o bebê Alguém acol... Ih, acho que já sei o que aconteceu, acho que eu já sei qual é a história A gente acordou o bebê A gente acordou o bebê, ele ficou mal-humorado E agora a gente vai pagar por isso, né? Vamos ver, tem que cair aqui, beleza Agora que tem umas peças de Lego aqui pra gente subir E... tem que subir? Eu acho que não tem que subir não, acho que esse menino tá doido Vamos lá, vamos pra aqui, ó Eita nóis! Olha lá, olha lá, eu acho que a gente encolheu E agora o bebê vai brincar com a gente Ele vai fazer umas armadilhas aqui pra gente A gente acordou ele, então pronto Agora vai ter que aguentar Vamos lá, aqui... Uita, quase que eu caí, eu achei que isso aqui era um buraco Vamos lá, dá pra passar, mas tem que tomar cuidado Tem uns aviõezinhos passando aqui Ih, não é só avião, não Na verdade tem uns soquinhos ali Mecânicos, né? Que ele preparou algumas armadilhas pra gente Aqui a gente é o brinquedo dele, né? Vamos lá, gente Continuando, cuidado com o soquinho Prontinho, consegui passar, beleza Eu gostaria que a minha voz estivesse em melhores circunstâncias, tá? Mas tudo bem Ali o ursinho, que é a câmera também que ele fica vigiando Tem planetas aqui Acho que ele é fã de coisas espaciais aqui, né? Lembrando que isso aqui é pra comprar, tá, galera? Se você tiver os robux aí, dá pra comprar Vamos esperar o aviãozinho ali do Toy Story Não sei se é do Toy Story Voltar pra eu passar E... Quando eu morro... Ah, aqui já tem checkpoint, beleza Vou ter que pular antes Beleza... Consegui! Vamos pra ponta da... Consegui! Apertar o botão Eu acho que deve ter tempo Eu acho que isso aqui não vai ficar aqui pra sempre Pronto, consegui, beleza Beleza, beleza Galera, isso aqui dá uma apreensão, hein? Jogar em primeira pessoa esses... Ui! Esses mapas Obi, né? Que é esses mapas de escapar Dá uma apreensão gigante, hein? Tem umas peças de Lego Cadê ele? Ele ainda tá observando? Ah, ele tá observando pra lá Então tudo bem Vamos continuar aqui nas torres Eu esqueci o nome desse joguinho Coloca aí nos comentários o nome desse joguinho aqui Eu esqueci Que é aquele de puxar os palitinhos lá, galera Esqueci o nome dele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ô Beleza Ok, ok Beleza, conseguimos passar Aqui tem as letras R N U Run Eu acho que é run, né? Run, corra Então vamos correr Tô brincando, tá? Vambora, passando por aqui Cuidado, por favor Segurada aí na emoção, hein? Ok Passamos pelos palitinhos Mais uma câmera Que tô até engasgando com a minha saliva ali A minha saliva, galera Desculpa aí É as loucuras, né? As loucuras A gente entra nesses mapas e fica louco Agora temos que Eu acho que adivinhar aqui onde passa Não, na verdade não Eu acho que na verdade tem que ir pulando, meu amigo Tem que ir pulando Pula rápido E consegui Apertei o E Fui lançado ali pelo canhão Fui lançado pra morte? Como assim, galera? Esse era o plano? Era me lançar para a morte? Que negócio é esse? Tá, eu tenho que ser lançado pra onde aqui, amigão? Ah, acho que é lá pra cima Pera aí Vai, vai Sobe, sobe Aí, garoto Tem que ficar apertando aqui pra pular Ele meio que sobe mais, galera Beleza Consegui Acho que a menina vai ter que entender ali O que ela tem que fazer Vamos, sumiram E aqui temos mais um aviãozinho Que... Eu acho que na verdade ele vai derrubar a gente se eu ficar aqui Ok Menos mal Mais um R, mais um U Mais um R Tem muito R e U aqui, né? Não tem outras letras, não Então é o Run mesmo Corra Apertar pra entrar Tem que apertar várias vezes Só que eu tô meio bugado aqui Não tô conseguindo entrar Beleza, foi Vamos indo Ninguém viu nada ali Cês não viram nada, tá? Eu não vi nada também Vamos lá Bebê Bob O nome dele é Bob, né? Bebê Bob está dormindo Então Silêncio Ok Você tem que fazer silêncio Eu acho que vai ser alguma coisa assustadora aqui agora, galera Só pra constatar Provavelmente ele vai sair correndo atrás da gente Caraca, ele tá soltando umas bufonas ali, ó Olha lá, ele tá vindo atrás da gente Ele tá vindo atrás da gente É, é Olha lá Eu tô indo na direção dele Ele tá vindo ali com aquele chocalho dele pra acertar a gente Run, 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 run Run Cara, parece que eu não tô correndo, cara Vai Ele tá atrás ainda Eu quero olhar pra trás, mas eu tô com medo Ah, ele parou ali embaixo Nossa, fiquei na apreensão total, galera Ah, agora você não me pegou, né? É, não me pegou, né? Ah, não vai me pegar, não Não vai me pegar Toma Toma Ih, ele me pegou Voltou tudo Que legal, hein? Que legal, hein, raposa? Foi fugir do bebê Ficou brincando E aí, voltou tudo agora Aliás, eu tô sentindo que meu áudio tá muito alto, galera Tomara que não Senão o áudio vai ficar estourado pra vocês Vambora Agora eu não vou parar mais não E aliás, no Roblox Eu tenho a impressão que quando você pula Você corre, entre aspas, né? Você pula e corre mais rápido Por isso que eu fico pulando às vezes, tá? Eu seguro aqui o espaço Vou pulando Pulando infinitamente Vamos lá Se eu passei você uma vez, eu passo duas Se eu passei duas, eu passo três Pronto, aqui você não chega mais, ó Olha lá, vem 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 Só que ele tá vindo mesmo Ah, ele parou lá de novo Então tá, então vamos seguir Dessa vez não vamos ficar brincando com ele não Senão vai dar ruim pra mim de novo Deixa eu só limpar a lágrima aqui Que eu até chorei de felicidade Pronto, vambora E apertar o botão Apertar o botão Apertar o botão Abriu ali Ele ainda tá vindo atrás da gente? Eita, não, é bebê Super tranquilo esse bebê, hein? Ele chorou porque a gente fugiu Isso era só uma armadilha dele pra gente entrar dentro do corpo dele, ó Olha lá, ó Tudo isso é armadilha pra entrar dentro do corpo dele Vamos ver se... Eita, meu personagem ficou meio doido aqui Pronto, levantou Cara, dentro do bebê tem uma loja de brinquedos, tá? Tem aqui um ursinho Que ele comeu o urso Tava com muita fome Deve ser também aqueles ursinhos Aquele bala de gominho de ursinho Acho que vocês já viram já Peça de lego, né? Normal O bebê come peça de lego mesmo, né? É... Não é normal, tá, galera? Tô brincando Vamos lá E... Não consegui... Eita, nossa A gente caiu aqui num ácido sulfúrico aqui, né? Do bebê aqui Ainda tá fazendo a digestão Vambora, pecinha de lego E... De novo Calma aí que tá ruim pra mim aqui Vambora Eu vou conseguir É porque eu tô com medo Que eu não tô vendo esse negócio afundar E parece que eu vou afundar junto Consegui Consegui, ó Porque ele parece que vai afundando ali, galera Muito bem Mais uma lojinha ali pra você comprar alguma coisa Aqui deve ser... Sei lá, o que é isso aqui? E... É alguma coisa de ácido também Você não pode tocar aqui no ácido Que tá correndo de um lado pro outro aqui É os canos do ácido, né? E... Galera E na primeira pessoa Eu sou horrível nisso aqui, tá? Eu já sou ruim Em terceira pessoa Na primeira pessoa, então, piorou Ó lá Já toquei o pé ali Não pode trocar Não pode tocar Vamos lá Peraí Cara, eu não toquei nada dessa vez? Eu acho que não, pelo menos, né? Ô, rapaz Eu não toquei nada Vamos aqui nesse cantinho aqui Esse cantinho aqui eu tô sentindo que vai dar... Vai dar bom Pronto, consegui Consegui o urso Você viu, né? Beleza, vamos nessa Tomara que aqui tenha checkpoint Senão eu vou ter que voltar tudo de novo Vamos lá de novo Aqui tem mais negócio aqui com ácido Não pode encostar em nada Vai, menino Sai daí Ô, menino Não, não foi culpa do menino Foi culpa minha mesmo, tá? Ah, pelo menos não voltou ali no... Corredor ali do suco ácido ali, né? Suco gástrico Sei lá o nome Vamos lá Vai, menino Você tá parado pensando o quê aí? Tá pensando na vida? Vambora Foi Beleza Cuidado com ervilhas verdes Então o bebê come ervilhas Que cercam o corredor ali todo, né? No caso, a gente tem que correr o mais rápido possível Pra evitar as ervilhas Então deixa ela vir primeiro Depois eu vou Pronto, agora eu vou Obviamente não dá pra ir inteiro, tá? Eu acho que não, pelo menos Vamos esperar a próxima aqui Bem no cantinho Vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pronto Para de pular Ali, 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 ó Ali é a saída Tô vendo até os ossos agora do menino E tem mais peça de Lego, né? Mais peça de Lego aqui Ali são as vértebras A coluna Vamos lá Vamos subir aqui pela coluna do bebê Ou subir ou descer, né? Muitas vezes no Roblox a gente pensa que tá subindo Mas na verdade tá descendo E eu acho que você entende pra onde que eu tô falando, né? Vamos lá Vambora Não, aqui não é a válvula de escape do bebê Então vamos continuar Mais um ursinho de goma de machucar ali E eu acho que a gente tem que pular por aqui Porque na verdade é o único caminho seguro Ai, pode pisar nos vidros aqui Ota, nós Eu até fiquei descoordenado ali Tá, a gente pode pisar nos vidros Aqui nos frascos e tudo mais Não tem problema Achei que tinha problema Mas não tem problema não Tá, então foi fácil Vamos subir Com gás Ele já tava lá soltando suas bufas, né, galera? Então vocês já sabem o que é isso aí Use isso para construir Soltar aipo A gente vai soltar um aipo aqui Parece que o bebê é saudável, hein? Não come sua besteira não Ele também come aipo Eu não como aipo Deveria, né? Mas enfim Vamos colocar aqui Eu não sei qual é a distância Tá, acho que a distância que eu calculei Tá bom Vamos ter que construir o caminho Pra conseguir passar nesse lugar aqui, ó Daqui pra lá acho que não precisa Daqui pra lá não precisa Entretanto Daqui pra lá precisa Beleza Falta mais um pelo menos Pra eu conseguir passar ali E olha lá Ficou Certo e errado ao mesmo tempo Vamos lá Vamos pegar mais um Muito bem Ok Passei Tranquilo, galera Só mais um Aqui, ó E ainda tem que pular no final Eita, nossa Vai precisar dos dois ali, galera E provavelmente vai voltar tudo Não, não voltou tudo não Menos mal Alguns desses escapes Que você tem que construir essas pontes Às vezes volta tudo Você tem que começar tudo de novo Menos mal, menos mal Parabéns ao criador Porque ficar voltando tudo de novo Não é muito produtivo, não Vou colocar um aqui em cima Pronto, já dá pra passar Muito obrigado Tchau Agora talvez seja a válvula de escape, hein Eu acho que é a válvula de escape do bebê É, não dá pra ver não Mas provavelmente é Vamos lá Que lugar que é esse? Onde é que eu estou? O curso é o outro caminho, amigo Por que você está olhando pra cá? É a sério Apenas vídeo Não é tão difícil Você está perdendo seu próprio tempo Lendo isso É, isso aqui é só pra pegadinha Cair na pegadinha Não é pra cá, tá? E agora acho que é uma corrida, galera Agora acho que é uma corrida, ó Passou aqui, pronto Viramos o Sonic Ou talvez o Flash Eita, nossa Só que foi um Flash ou Sonic burro, né? Não pulou na hora errada ali Vamos lá, é pro lado de cá, ó Ficou até laranja Peraí, peraí Eu não vou ser enganado de novo, não Peraí Eu tenho que pular na hora certa, amiga The noise Apertei pra pular, amigo Ô, galera Apertei pra pular Que foi isso aí, velho Vamos lá Será que eu ganho a super Pula aqui, corrida? Então eu vou cortar caminho aqui já Ô Isso aí é as pegadinhas, ó Pra você Ter que parar um pouquinho antes Senão dá ruim Pronto A última Beleza Foi Lá está o bebê Tranquilão Esperando a gente Obviamente Isso aqui é pra derrotar o bebê Agora vamos derrotar o bebê Vamos mostrar pra ele quem é que manda aqui Tem que pegar aqui a coisa Pegamos Lá vem vários bebês Lá vem vários bebês Luta com o bebê Vem, bebê Toma Ele até chora Au Vamos lá Deixa eu tomar cuidado aqui Que às vezes tem um que vem do lado, né Vou pra cima Vou pra cima Vou pra cima que eu sou meio kamikaze nesse tipo de jogo Vamos lá Toma ali e sai a guerra contra os bebês, né A revolução dos bebês Aliás, provavelmente Isso aqui é as marionetes dele, ó Porque o grandão tá lá em cima Ele tá ali só olhando, ó Mandou só pra testar, gente Só tá testando, só Vamos lá Mais um Mais alguns Tá faltando poucos Tá faltando poucos Tá faltando poucos Vem você, vem você, vem você Toma a cabeça Já era Venci Venci Seu teste não deu certo Ele fez um teste, um experimento ali Com a gente ver se a gente ia vencer as marionetes dele Ahn Que tá escrito aqui Pegue a escada Rolante Do destino É, do destino Do feijão verde Ah Do feijão verde Essa é nova, hein Olha lá Ih O bebê tá aqui, hein Vamos embora É o bebê móvel Bebê móvel, galera Olha lá, ó A gente pegou o bebê móvel Isso aqui parece o bebê móvel É porque não dá pra ver Quando chegar lá Eu vou ver se dá pra olhar pra ele Porque senão eu vou ter que correr esse caminho aqui Todo sozinho Acho que passamos tudo Eu acho Ih, ó lá Pegou até o meu personagem Já deixou lá de troféu Lá na frente, ó Vamos ver É Era o final Olha lá Eu falei que era o bebê móvel Olha lá, ó O bebê móvel aqui, ó O bebê assustador móvel Ih, desapareceu E aqui a gente venceu o jogo, né Basicamente Ahn Deixa eu ver Aqui no caso tem coisa Teleportar pra começar de novo Isso aqui é as corzinhas pra você usar Geralmente tem pulo e super velocidade Que é o que tem aqui Isso aqui é um novo jogo do criador, né É Mr. Stinks Prison Escape Só que esse aqui Eu acho que eu já fiz Eu acho, tá Ahn Então tá, galera Então a gente venceu É porque não dá pra mudar aqui a câmera Pra mostrar o meu personagem Só dá pra mostrar o personagem Daí comemorando Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve Ativa o sino Me segue nas redes sociais Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau